E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E aí, Builders, beleza? E aí, gente, aqui é a Gabi. Sou o Vila Brisa, aqui é a Duda. Caraca, a Duda... É a Duda. A Duda é minha filha, mas incorporou o Arthur C1, velho. O que que é isso, mano? Rapaziada, uma pergunta. Vocês perceberam que a gente tá em um mundo diferente? Bom, é, Johnny pis, né? Uns barcos, Luffy ali atrás. Sim, e vocês sabem o que que vai acontecer? É uma batalha, não é? Bom, assim, galera. Isso daqui é um minigame novo que eu tive essa brilhante ideia. E quem fez o mapa foi o Paulo junto com a Gabi. E a Duda tá aqui com a gente também porque a Duda é nossa amiga. E o que que é? Essa série nova é chamada Menino vs Meninas, galera. Sim, então como funciona? Pode ver que são feitas em duplas, beleza? E hoje vai ser no mundo Jump Peace, galera. Estamos aqui num barco aqui da nossa dupla, que é a dupla masculina. E do outro lado tem a dupla feminina. E é assim, rapaziada. A gente tem um totem, ou seja, a gente tem que defender esse totem. A equipe que perder esse totem será eliminada. E bom, aqui como estamos no mapa de One Piece, galera, tem muitos bichos. Baús, tem haki espalhadas, tem Luck Block. E a gente vai ter, tipo, sete minutos pra ficar o mais forte possível. E depois vai tá valendo o PVP, pode ser? Beleza. Então, mano, como tem Luck Block, vamos deixar oito minutos? Bom, eu acho justo oito minutos, tá bom. Então, oito minutos? Tá todo mundo pronto? Prontíssimo. Não, mas calma. Antes de tudo, não tem que dançar aquela, né? Rapaziada, todo mundo tá gravando aqui, beleza? Eu tô gravando, o Paulo tá gravando, a Gabi tá gravando. Eu acho que só a Dudinha não tá gravando, não é, Duda? É, só eu mesmo. Então, tá nós três gravando, então vai ter a visão de todo mundo. Eu vou tá deixando o canal até da Duda aqui no comentário fixado. E eu acho que eles vão deixar o meu também. Se não deixar, eu vou ficar muito bolado. Ah, eu vou colocar lá. Enfim, galera, se vocês quiserem mais desse minigame, deixe seu like. É um minigame novo, tô me inovando. Se quiser e motiva, tá fazendo mais minigame, tá pensando em séries novas. E eu acho que vocês vão gostar disso, que é bem diferente. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho no canal de todo mundo. Porque a gente faz de tudo pra fazer o melhor conteúdo pra vocês, demorou? Então é isso, rapaziada. Chega aí de cerimônia. 3, 2, 1, tá valendo, véi. Ah, eu nem me alistei, eu nem me alistei, velho. Ah, já peguei a minha família aqui. Mano, eu peguei a família Dee. Eu peguei a família Dee. Peguei a família Gorgon. Você pegou a Gorgon? Não, eu peguei a melhor família. Essa é a que eu tinha pegado naquela hora. Peguei a família... Qual família você pegou, Dudinha? A Charlotte... Ah, nossa, já peguei uma coisa boa. Bom, todo mundo tá com família boa. Mano, eu tô com a família Monkey and Dee, velho. A Monkey and Dee, ela upa duas vezes mais rápido. Pra upar a Mink, dá pra... Dá bem com esses modos que vêm na Luke Block? Hum... Pra upar a Mink, não. Você tem que comprar... Raça Skypie. A Skypie é boa? Mano, na minha opinião, a Mink e a Skypie são as melhores. Ainda mais pra esse minigame. Porque a Skypie pula muito alto. E a Mink é a raça mais rápida. Então... Bom... Pra mim é bom, tá ligado? Na minha opinião. Eu vou de Mink, então. Caraca, Cyborg. Cyborg só dá força, então eu acho que como esse minigame não vai ser necessário. É bom pro Farms, né, velho? Pro Farms, vai ser bom. Cara, eu tive azar, velho. Paulo, você pegou pilhagem? Não, tô atrás de pilhagem. Eu também não. Na moral, eu peguei a melhor família. Peguei pilhagem. Ah, a raça Skypie aí. Pilhagem 3. Sim, a Skypie foi o que eu falei. Ela é a... Vem cá, vem cá buscar essa pilhagem 3 aqui. Calma aí. Pô, a Duda pegou muito boa. Ela pegou a Mindy. A Minky? Eu tô com outra aqui sobrando. A Minky é nice, velho. Tem também. Nossa, vem. Tem também? Nossa, os bichos tão tão forte, velho. Nossa, eu ainda vi um look aqui também. Nossa, os bichos tão tão forte aqui, mano. Olha, tá usando uma versão aqui meio que diferenciada, né, que... Mano, o Crazin programou, né, Cadê, Paulo? A pilhagem. O Crazy Crazy já pode abrir as looks? Pode, poxa. Tá valendo tudo, fi. Eu já achei um haki aqui. Bom, os universitários colocam os haki aí espalhados, tá? Os universitários. Os inscritos. É, os inscritos que colocou os haki, galera. Então, isso é bom, né, velho? Mano, eu tô tentando... Dudinha. Pirata. Minas estão aqui, hein, Dudinha. Ixi, as minas estão on fire, ouviu isso, Paulo? Olha, é. As minas estão de pilhagem já. Pô, eu tenho um aqui também. Nossa, espada de pilh... Hum, achei que era de pilhagem de pele. Mano, agora dá pra mim fazer o Farms, galera. Agora gelou, galera. Não, agora dá muito pra mim fazer o Farms. Ô, o Crazy, pilhagem é boa nessa luta? Pilhagem é maravilhosa, pô. Demais. Bom... É a melhor coisa que tem nada. Nossa, velho. É que, Crazy, a gente só conseguiu uma pilhagem aqui, Didi. Uhum. Cara, eu posso trocar a pilhagem por cap, hein? É só eu pegar a espada na mão, você já tem pilhagem. Qual? É mesmo? Talvez eu aceita. Pilhagem 3, ela tem uma espadinha. Eu troco, eu troco, eu troco, eu troco. Cadê você? Tô aqui, aqui. Ó. Me dá essa espada. Nossa, tem um figurante aqui me batendo, velho. Você viu? Nossa, já dá aquela lá pra mim, por favor. Ó. Aquela troca já. Pai, deixa eu pensar. Duas cap? Não, duas não. Uma só. É que eu já tenho uma pilhagem. Uma cap. Não, é porque não tá fácil. Já deu a espada. Não veio, não veio. Não veio a cap. Eu já tropei a espada, tá aí. Uma cap. Cadê a espada? Já tropei. Dropei. Dropei, olha o seu inventário. Não tá aqui, voltou pra você. Não. Mano, você fez eu perder. Você deu a pilhagem pra ela? Não, eu dei uma espada a pezinha, tá aí, então. E eu morri. Foi? No machado não vai, cara. Vê essa. Devolve meu machadinho aí, fi. Eu devolvi. Foi? Deixa eu ver. Ih, rapaz, foi mesmo, velho. Só um tapa, eu morri. Nossa, cara. Você é um marinheiro, mano. Eu fico triste com isso. Mentira. Eu fico triste. É mentira. Eu fico triste. É mentira. Cadê? Tem aquela espadinha aí pra gente. Tá aqui. Vem aqui, Paulo. Tá. Vou sair com sabedoria. Mano, eu vou tentar fazer uma coisa. Que é isso daqui, ó. Tudinha. Olha a recompensa. Vai ter pra não esses baúzinhos aí que você vê jogado aí no chão. E a recompensa é só segunda. O Quincy, você pode usar a espada dada ou pode usar a espada dada? Pode usar tudo que você quiser, velho. Ah, tá. Deu isso. Mano, tô com 15 só, velho. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. O quê? O farm está ruim aqui. É, mano, pra você ver, velho. A do HB já com três espadas. Mano, eu tenho uma possibilidade de vir. Mano, eu juro. Eu matei um bicho só. Ele me dropou, tipo, mano, muito. Nossa, muito. Meu Deus. Olha a minha recompensa. Então, meu Deus. Olha a minha recompensa. Caraca. Vocês viram? Galerinha, a minha recompensa tá em off aqui. Caraca, mano. Ah, é verdade. Mano, eu vou dar uma play pra vocês. O comandante marinheiro tá, tipo, dando uns 15, 18 de XP. O comandante marinheiro? Uhum. Comandante marinheiro. É sério, ele tá dando muito. Olha a minha recompensa. Se liga. Não, eu tô vendo aí. Nossa, mano. Eu juro, eu já tô ficando com conta de maestria. Mano, eu já tô com muita maestria, velho. Cara, eu quero muito pegar pelo menos uma espada do guia, tá ligado? Não, eu duro que eu pego as espadas e eu não posso dropar, porque tá tudo com pilhagem. Nossa. Ah, é uma coisa boa, não seria uma coisa boa? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Oi, oi, oi. Ih, pera aí. Deixa eu matar aí. Velho, olha a minha... Mano, olha a minha recompensa, velho. Nossa. Olha, eu tô muito muito boa de jogar com isso aqui, ó. Eu vou te dar aqui, ó. Nossa, velho, eu tô muito poda. Tudo, Dinha. Fez a boa, hein, meu. Nossa, as minas tão fazendo a play, Paulo. Naí vai ficar pra trás, né? Ah, é. Não, o comandante tamarinha tá vindo aqui me atacar aqui. Naí vai ficar pra trás, velho. Não tô entendendo nada. Eu não sei o que faço mais. Eu sei que eu preciso de dinheiro, mano, porque... Galera, aqui, mano, a gente não vai perder os itens se morrer. Mas tem um problema. A gente vai perder a fruta. É. Entendeu? Tem que pegar bastante fruta, então. É, tem que pegar bastante fruta, velho. Beleza. Caraca, tô xixi. Eu tô bem de maestria. Vamos ver se minha fruta vai ser boa aqui já. Pronto. Vamos ver. Qual fruta? Eu posso dar uma limpada nos itens aí no chão? Calma, ainda não. Ainda não, ainda não. Tá bom, tá bom. Nossa, é. Peguei uma paramécia. Bom, rapaziada. Nossa, a Duda morreu. Vocês sabem que faltam dois minutos pro PVP ficar on, né? É. Nossa. Obrigado, já. Não, é três na real, né? Mas, pô... É bastante coisa, né? Eu já tô pegando bastante baú aqui já, porque a dupla aqui vai... É o vendedor. Vou deixar ele aqui. Cara. Eu não preciso do vendedor. Cara, eu fiz um farm muito bom, cara. É bom, então, hein, Paulo? Olha a minha recompensa, só subindo. Você quer ver a minha recompensa subir, Paulo? Olha ela pro crazinho. Nossa. Ela tá quase chegando a 5 mil já. Olha o crazinho. Deixa eu ver aqui o negócio. Beleza. Opa, maestria upada. A minha maestria tá muito lixo. Por quê? O louco que eu dei pra minha maestria, mano. Cara, eu tenho que pegar um baú melhor, velho. Vocês conseguiram pegar o baú melhor. Cara, eu peguei uma fruta já. Ah, eu também. Eu tô com 3 frutas praticamente, velho. A mago, mago, não me é boa. O quê? Nossa. Eu não acho que ela é muito boa, não. Você é louco? Ela é muito boa, a mago. Ela é muito boa. Não entendo muito das frutas, hein, não. A mago é nice, velho. Eu acho a mago muito nice, mano. Quais são as 3 espadas que tem que coisar pra fazer, Giovanni? Ema, Ado e a outra eu não lembro. Nossa, não é isso. Ema, Ado e a outra eu não lembro. Tuxui? É Xuxui? Não, não é a Xuxui, não. Ou Sandai? Eu acho que é a Sandai. Ah, essa é pra ver as espadas da Ado, né? Nossa, velho. Essa daqui é boa, ó. É, eu já tô fazendo. Bato, bato no meu. E a Sandai, né? Sandai? Eu não curto muito, não. É, e a Sandai. Eu vou fazer só a Ado só, Paulo, sendo bem sincero pra você. Meu Deus. Vou fazer só a Ado. Cara, eu tô fazendo ela aqui. Vou fazer só a Ado, só. Você consegue fazer uma Ado pra mim? Uma o quê? Uma Ado pra mim? Uma Ado? É, é o nome da espada. Só Ado mesmo? É, Ado. Não, se você conseguir fazer tudo, pô, eu vou ficar feliz. Não, acho que eu consigo, deixa eu ver. Então, é, eu fico feliz. Mano, dá pra gente rebezar, velho. Eu tenho bastante baú, então você tinha que fazer o... É que, mano, eu já tô com um monte de chave já, tá ligado? Eu tô com fruta já. Eu tenho muita chave, agora eu preciso de baú. Então, eu tô com fruta já. O baú é com vendedor, Budinha. Pô, a espada emma é boa? A Ame é a melhor. Andai. Acho que eu vou pegar ela, velho. Andai. Peguei ela. E eu dando a play pras minas, Paulo. Tem pilhagem 3. E a Ame. Boa, mano. Fiz a sua, fiz a sua espada triplo. Você fez a minha? Fiz. Vamos encontrar no navio? Cara, preciso só de mais um pouquinho de dinheiro. Você tem? Eu tenho. Tem mesmo? Eu tenho... Eita, eu tenho 22. Acabou um pouco. Acumulado ou normal? Acumulado. 22 acumulado? Nice. Você consegue dar pra mim? Consigo, eu tô indo pro navio. Então, calma. Calma, calma, calma. Calma que eu vou fazer uma coisa muito boa antes. Não, eu vou farmar mais um pouco aqui. Calma. Beleza. Eu já tô abrindo todos os baús. Deixa eu ver. Fruta. Nem terminei de abrir minhas luck ainda. Mano, eu peguei a up. Nossa, mano. Deixa eu ver qual eu peguei agora. Qual é essa? A U. Essa daqui eu nunca usei. Tá. Paulo, ao total eu tô com uma, duas. Eu tô com três frutas, Paulo. Três. Nossa. Então, se você tiver mais, eu consigo pegar até mais. Eu tenho mais um baú de esmeralda. Não, de esmeralda não compensa. Dá pra nós pegar, sabe o quê? Dois de ferro, dependendo. Deixa eu ver. De ferro é 28. 28 mais 28. 40 mais... Eu tenho dois de dima e quatro de ouro. Tá. Não, vamos pegar dois de ferro. É melhor. Pepe vai ficar um em um minuto. Um minuto, pessoal. Nossa, e eu tô quase na base das minas, Paulo. Nossa. E aí, galera. Vocês vão querer uma trégua só até eu abrir pelo menos os baús. É, eu também quero um tempinho aqui, velho. Olha, Gabi. Pegou meu baú de praça. Tem problema não, tem problema não. Desculpa, desculpa. Encosta, Paulo. Encosta, Paulo. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô subindo no nosso navio. Vamos no nosso navio. Sim, sim, sim. Então, Paulo, agora... O Tug Tug no Mi é boa? Não sei, velho. Paulo... É bari bari no Mi. É horrível. Olha o que eu tenho aí. Mano, eu não vou dar muita dica, não. Agora vocês vão ter que fazer o que vocês fazem de melhor. Meu Deus, Paulo. Nossa, deixa eu achar mais boas. Olha aqui, olha aqui. Calma, calma, calma. Dá uma segurada nas espadas aí. Tá, eu preciso de pegar um de esmeralda. Beleza. Tá, um de esmeralda eu peguei. Agora eu só preciso de uma coisa que tem. Beleza. Vou pegar um de ouro. Nossa senhora. Qual que é mais boa? A chave de diamante? O melhor é o de esmeralda e depois de diamante. Era. Peguei umas par de diamante. Nossa, faltou bem... Não, vai dar, vai dar. Meu Deus, Paulo. Nossa. Eu vou comprar umas chaves aqui também. Cara, eu tô com muito... A Gomo Gomo Nomi é boa? A Gomo? É. Gomo? É muito boa. Segui ela, né? Não, a Gomo é muito boa. Melhor do quê? Ela é até melhor do que a... Valeu. A Mago Mago Nomi e a Boto Boto Nomi? Depende de que você sabe usar. Cara, eu não posso deixar, velho. Eu acho que tá bom, Paulo. Eu tô com dois baús de... De esmeralda? De esmeralda? Um de esmeralda e dois de dima. Tá, um de esmeralda e dois de dima, né? Aqui, ó. Um de esmeralda. Tá, fica na sua mão. Fica na sua mão. Ó, Paulo. Beleza. Mano, eu vou pra minha base. Porque, velho, eu já vou querer começar a atacar, velho. Eu já tô aqui na minha base. Deixa eu ver. Nossa. Mano, obrigado, Gabi. Beleza. Paulo, você tá com fruta aí, Paulo? Caraca, eu tô com tudo beleza. Cara, ainda não. Eu só tô terminando de fazer aqui o negócio. Então, vai, Paulo. Eu vou ter minha fruta agora. Encosta logo aí na nossa base, velho. Paulo, coloca aqui, ó. Se liga. Olha esse baú. Eu não tô conseguindo abrir. Aqui, baú. Ah, peguei o baú errado. Olha aqui esse baú. Nossa. Olha esse baú. Então. Tá nice? Tá nice? O quê? Tá nice demais, cara. Então, Paulo. E aí, meninas. Vocês estão prontas? Eu recomendo vocês ir pra base de vocês, já. Aí, galera. Só pra falar pra vocês, mano. Acho que já tá na horinha de nós ir pro PVP onzinho. Você calma aí. Deixa eu terminar de tirar os negócios aqui, velho. Eu tenho dois presentes pra você aí no baú, aí, ó. Uh, nice, Paulo. Valeu, mano. Mano, só se ligam ali. Ó a minha recompensa. Cara, eu consegui finalizar esses baús de esmeralda aqui. E o de... Tá safe. Abre e coloca tudo ali no baú. Bom, bom, bom. Mano, eu queria a gomo, velho. Nossa, a gomo é assim. Eu tenho a gomo. Gomo. Gomo? Gomo, gomo. Nice. Agora nós tem a gomo. Deixa lá, deixa lá, Paulo. Eu vou comer a gomo. Sai fora. Você vai comer a gomo? Tá, pode comer. Come aí, gome aí a gomo. Cara, eu tenho mais um desse aqui ainda, ó. O quê? Nossa. Precisa não, Paulo. Eu tô com 90 de maestria. Pode usar. Bom, deixa eu ver as frutas que tem aqui pra tá usando. Nossa, tem muita coisa, velho. Piopi, suki, mano. Nikil, Mokumoku, mano. Mas é só se eu tô mais bosta, hein, Paulo? Cara, eu vou tentar usar mais XP em mim, mas eu não sei se eu subo mais de vida, não. Como vocês estão aí, meninas? Estamos... Ah, eu acho que eu tô bem, viu? Cara, eu acho que eu não subo mais de vida que isso, não. Cara, eu tô com 100 de vida, mas acabou meus points, acabou tudo. Eu também tô com 100 de vida. O hack do armamento, ele só ativa, tipo, uma fruta ou eu posso ativar agora? Você pode ativar, mas eu recomendo você ativar na hora do PVP, porque se tá vendo seu haki, eu não sei quanto tá ali seu haki, mas se chegar no zero, você perde ele. Entendi, sim. Você não pode deixar chegar no zero. Cara, não me interrompe, não, bunda mole. Se tiver chegando no zero, se tiver chegando no zero, Gabi, você tira e coloca. Se não, você vai perder seu haki, tá ligado? Não troca de nada. É praticamente isso. Agora, pode falar o apressadinho. Só picareta, Didi, mano. Nossa, o cabra é apressado, macho. Que presa foi essa, doido? Já tá valendo já? É, tá valendo já, velho. Calma. Mano, eu tô, 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 tô. Aí, eu vou assim. Cara, você já tá de gomo, né? Tá, eu vou de mucu-muco. Beleza, tô de mucu-muco. Depois que eu morrer, a minha fruta. Se você morrer, você perde a fruta. É, tipo, eu posso ativar a outra, né? Pode ativar a outra. Beleza. Eu vou de mucu-muci. Calma, ah, tá, mucu-muci. Ah, tá, peguei a mucu. Mate o usuário dela, alguém tá de mucu. É, alguém tá de mucu. Eu acho que é eu. Mano, é sério, meninas, que vocês fizeram isso? O quê? Vai na totem de vocês. O PP tá on, as duas saem do totem. Eu tô quebrando. Sem dificuldade. Ela tá aqui também. Tô indo, tô indo. Sem dificuldade alguma. Agora que eu vi. Tá, poxa. A Gabi tava aqui também. Nossa, a fruta da Dudinha é forte, hein? Você aguenta aí, Paulo? Toma. Já tirei a fruta de uma. Tá perdida, Gabi. Calma, eu vou ajudar a maior parceira. Calma. A Gabi tá morrendo já. Tá morrendo já pra mim. Eita, ela fez eu voar. Ai. Ela tá morrendo já. Ela tá de gomo, né? A gente não precisa usar hacke contra ela. Toma. Ela tá de gomo e não tá usando o poder da fruta, velho. Eu vou lá quebrando o negócio dela. Toma. Olha lá. A Dudinha, a Dudu, eu sei que tá lá. Caraca. Nossa, você tá de dragon, Paulo? Oi? Você tinha dragon. Dragon com o... Você tá de dragon? Então... É boa? O quê? É a do Kaidun. Olha a Dudinha aqui. Matei a Dudu. Toma. Nossa. Aquela deixa lenta. Você... Sabia que você... Ela tá me dando dano assim. Quebrou na obsidia. Quebrou a obsidia. Calma. Ah, ele é... É sério que você tá tentando fazer isso? Não consigo te bater. É claro que você não consegue me bater. Minha fruta é logista e até sem haki. Foi o que eu falei. Não consigo ativar, mano. Mano, não consigo ativar meu haki. Você deixou o seu haki chegar no zero. Como você vai ativar? Ah, eu tô com... Tô com dois mil haki. Ah, cabrana. Então, você... É esse haki que você tem aqui, ó. O roxinho? É. É shift? É shift, é tá. Tá, agora ela ativou. Cara, o nosso totem tá intacto ainda. Praticamente isso. Mano, a única coisa chata... Vamos matar elas cada uma uma vez? É, falou. Derrota aí. Eu vou ver se eu morro ainda só pra ver se eu consigo usar outra fruta. Toma. Ah, minha... Eu posso voar com a minha fruta, cara. Lógico que pode voar. Você tá de dragon, Toma. Matei. Caraca, foi... Eu tô muito forte. Eu tô muito forte, cara. Óbvio que você tá muito forte. Você tá de dragon, cara. Verdade. Ui, Robi. O cara tá de dragon. Vamos ver, Gabi. Você tem outra fruta aí, Gabi? É? Você tem outra fruta aí, Gabi? Não. Ah, é bom você já usar essa outra fruta, então. Calma aí, calma aí. Mano, calma aí. Deixa eu tirar um negócio aqui, velho. Cadê a Duda? Mano, quer ver que ela vai estar lá. Você tá no nosso totem? Eu não sei. Tô chegando lá, velho. Eu tô sem fruta. A Duda deve estar no nosso totem. A Duda tá? Ah, tá ali. Eu falei, filho. Farming frutas. Farming frutas. Nossa, velho. Nossa, o bolo tá muito tranquilo, velho. Nossa, cara. Meu Deus. Toma. Eu acho que eu vou me matar pra poder usar outra fruta, certo? O objetivo é pegar um negócio, né? É quebrar o totem inteiro, meu Deus. Ah, mano. Nossa, ela tá usando a magma agora. Nossa, ela tá com a magma. Que que é isso? Ó, mandei um ataque lá nela. Mano, as duas tão se atacando. Isso daí tá muito engraçado, velho. Nossa. As duas tão se atacando. Olha lá, olha lá, olha lá. A da magma tá matando a própria parceira já pela segunda vez, mano. Meu Deus. Nossa. Calma, 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 calma. Eu vou morrer. Nossa, calma, calma. Caraca, eu vou morrer. A magma é forte, eu falei. A magma é boa. Tchau, Gabi. Ó, esse golpe aqui a Gabi vai no tapa, ó. Olha lá. Mano, a Dudinha foi só num gol. Ai. Nossa, quem tá com essa fruta verde? Essa fruta verde é muita pelona, mano. Ah, é a Gabi. Mano, é muita pelona. Essa fruta. A minha, mano. A minha doizemol. Eu vou morrer. Olha aqui. Não, vou morrer não. Essa fruta é muito forte. Eu vou ir na mão mesmo. Vou ir na mão. Meu Deus do céu. Vem na mão aqui, Dudinha. Vem aqui na mão. Vem aqui, bater, vem. Eu vou morrer. Não tá, tá querendo? Ah, você tá de haki. Toma. Sim. Mano, olha pro totem de vocês, meninas. Olha, olha aqui. O que é que é o nosso totem? Opa, olha no totem. Elas tão quebrando o totem? Eu já quebrei a obsidian. Mano. Tá quebrando o totem. Opa, você consegue matar as duas? Acho que eu consigo. Mano, eu vou chegar aí. Depois a gente vai lá no totem delas. Eu vou te mostrar uma coisa. Nossa, mano. Eu matei. O mano, quem tá com essa fruta verde é muito forte. Encosta aqui, Paulo. Eu matei ela. Eu não achei tão forte não, cara. Porque eu acho que a Gabi não sabe usar, né, velho? Porque é muito forte. Tá indo voando lá, ó. Tá indo voando? Nossa, minha fura só aumentando. Olha o totem delas. Nossa, a Duda tá quebrando o nosso. Duda tá quebrando o nosso. Já era. GG, GG, GG. Quebramos aqui, quebramos aqui. Mano, eu queria só mudar de fruta, velho. Vocês não conseguiram fazer eu mudar de fruta, velho. Nossa, nem eu. Mano, eu queria... A Gabi agora me mata. A Gabi agora me mata. Eu queria só mudar de fruta, mano. Ai, errei. Qual fruta você tá, Gabi? Vou conseguir mudar de fruta. Eu... Nossa, mano, eu nem vi. Olha, olha, olha a Duda aqui. Já era, já era. Já quebrei o totem. Já quebrei o totem. Aí eu fico triste. Olha, GG, GG tem só dois ataques. Dá dano aí, Gabi? Isso daqui? Nossa, cara. Pode dar. Dá muito. É, galera. Quase deu pro time das meninas dessa vez, mano. Quase deu pro time das meninas. Rapaziada, eu vou brincando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica o botão de gostei. Se não for inscrito, não se inscreve no canal. Ative o sininho. Tô fazendo três vídeos por dia, beleza? Meio dia, três horas da tarde. E sete horas da noite. Se vocês querem mais desse minigame de menino versus meninas, deixa o seu like, comenta aí. E comenta o próximo anime pra gente tá fazendo esse minigame, que é muito da hora. E o download do mapa tá na descrição, galera. Não perca o download do mapa, tá muito fera. Então, tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui e até o próximo vídeo. É nóis! Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.